Olá queridos amigos, no capítulo 46 de Ezequiel podemos encontrar algumas ordens em relação à adoração no templo de Israel, tanto durante os sábados quanto nas festas mensais. É enfatizado o que deve ser feito com as heranças concedidas pelos príncipes e como os sacerdotes devem cozinhar a carne dos sacrifícios. Este capítulo começa descrevendo como a porta oriental do átrio deveria permanecer fechada durante a semana e deveria ser aberta apenas durante os sábados e as luas novas. Explica a estrutura que o povo deveria seguir ao entrar para adorar no templo, resaltando alguns aspectos como o sacrifício que o governante deveria realizar, como ele deveria estar durante o tempo do sacrifício entre o povo e como ninguém deveria sair pela mesma porta pela qual entrou. É interessante notar como Deus ordena que o príncipe do povo esteja entre o povo no momento da adoração. E isso pode ter mais de um motivo. Pode ser um tipo ou exemplo de como o governante celestial de Israel estava entre eles quando adoravam no templo. Isso também faria com que o governante visse, conhecesse e se lembrasse de seu próprio povo, o povo que ele comandava e pelo qual deveria zelar. Ao estar entre o povo, o governante não ignoraria qual seria a realidade dele mesmo, mas que poderia se sentir mais identificado com essas realidades. À medida que avançamos no capítulo, podemos notar que os números dos sacrifícios e das ofertas diferem daqueles estabelecidos na lei messiânica. Em geral, o número de sacrifícios de animais é menor, mas o número das ofertas que os acompanham, em alguns casos, é maior. Apesar disso, vemos que tantos sacrifícios semanais quanto o sacrifício contínuo ainda estavam em vigor. Deus continuava convidando o seu povo para se relacionar com ele e para relembrar a promessa do Messias que viria salvá-los do pecado. Podemos entender, então, que Deus nos importa com a rigidez dos números de nossos sacrifícios, cordeiros, mas que ele sim se importa com a continuidade de uma adoração correta. Que não importa se o povo sacrificou um número maior ou menor de cordeiros, mas que eles deveriam pensar no cordeiro, o filho de Deus, que faria o maior, o melhor e único sacrifício por eles de uma vez por todas. E o mesmo acontece hoje. Ele não espera de nós somente uma adoração sistemática, se que se converta em mera rotina, mas espera que a constância da adoração sincera e correta seja o reflexo de uma boa relação com o nosso Redentor e que possamos refletir constantemente em seu sacrifício e em nossa salvação. Deus pede ordem em nossa adoração e deseja que estejamos continuamente em relacionamento com ele. Cabe a nós, todos os dias, ir ao altar e lembrar desse sacrifício que nos concede perdão e salvação. Amigo e amiga, sejamos adoradores, fiéis, leais ao Pai Celestial. Amém.